Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho sem botar a minha carinha pra rolo e eu já vou adiantando que eu gostei de fazer vídeo assim né, porque pra mim é muito mais tranquilo, eu não preciso nem lavar o meu rostinho né, e posso fazer o vídeo com a cara de sono que eu estou no momento, vocês sabem que eu tenho dormido bastante, tenho feito muita coisa, então eu tô sempre com carinha de sono. Sacanagem, vocês veem a minha cara aí na live né, mas sinceramente dá muito menos trabalho a gente fazer vídeo assim né, por isso que esses otaku aí fazem vídeo assim, os caras tudo preguiçoso, não levanta nem, não arruma nem a cama e fica dando ideia aí na vida dos outros fazendo vídeo de fofoca. Bom, antes de a gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante, embora, sei lá, o canal aí esteja com 213 mil inscritos há, sei lá, dois anos, ainda é importante pra gente continuar crescendo e chamando pessoas novas pro canal. Eu também peço que você participe do nosso sorteio que vai rolar aí no dia 1º de setembro, do Super PCzão Gamer aí no valor de 7, 8 mil reais talvez, dá uma olhada lá no canal RB Computer, todos os testes estão lá pra você participar do sorteio, basta você entrar aí no link que vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado, não deixa de participar cara, porque as vezes a grana que tu faz um donation ali pra me xingar durante a live, você paga do sorteio né, vai que você consegue levar o computador. Então, galera, Pera, eu tinha falado aí com vocês que tava complicado gravar vídeo e tal, mas assim, até que dá, né, pra eu falar algumas coisas aqui que eu, é, penso em falar, né, prefiro falar assim do que aparecer porque eu sentar aqui na minha cadeirinha, fechar os meus olhos, botar um fone de ouvido, ouvindo rush, parece que eu tô conversando com, comigo mesmo, né, então, parece que vocês tão ouvindo meus pensamentos, embora eu tenha que medir minhas palavras também aqui pra não, sei lá, pra eu não parecer muito, muito mais doido do que eu realmente sou. Então, esses dias aí, cara, eu fui almoçar lá na casa dos meus pais, e meu pai puxou um assunto assim, ele falou, pô, tu viu o cara do Porsche que matou o motorista porque o cara chutou o retrovisor dele? Aí eu falei assim, pô, eu vi por alto que um cara que dirigiu um Porsche atropelou um motoqueiro e tal, mas eu não sabia que tinha sido por isso, não. Aí meu pai falou assim, ó, o cara chutou, eles discutiram no trânsito, o cara chutou o retrovisor do carro do maluco, o cara foi atrás dele, atropelou ele e matou o cara. Ou seja, puro suco do bostinho. E quando eu cheguei em casa, eu tava lá no Twitter, né, entrei no Twitter pra fazer não sei o que, e vi um post daquele perfil, como é que tanca o bostinho, né, onde o cara fazia até uma alusão lá àquele retardado daquele galo de briga lá, e aí, meu lanche, mano, meu lanche, mano. Onde o cara botou assim, esse era o post, né, ia lá um lerdão dirigindo um Porsche, vou chutar o retrovisor dele, aí, pum, chutou o retrovisor do cara, aí, cara, você é louco, mano, o carro do cara corre pra c... e depois o cara botou uma caveirinha, né, e eu compartilhei esse post e eu comentei o seguinte, eu coloquei, cara, eu sinceramente não sei o que pensar sobre isso, por que que esse merda chutou o retrovisor do cara? Esse foi o meu post, né, e muita gente achou que eu tivesse tomando partido do lado do cara que atropelou o maluco, ou que eu tivesse defendendo o cara de alguma forma, o cara simplesmente assassinou uma pessoa, né, e ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, é óbvio, e também é óbvio que eu não estava defendendo o cara que fez essa merda, né, pra mim parecia muito claro, a crítica era... por que que um imbecil vai procurar sarna pra se coçar, vivendo num país onde, hoje em dia, né, qualquer imbecil dirige um Porsche? A gente que cresceu jogando videogame, acredito que todo mundo deve ter o sonho, assim, ou deveria ter o sonho de ter um carro desse, né, Porsche Audi, BMW, todos esses carros que a gente via nos videogames, né, Need for Speed e tal, a gente cresceu com isso e até hoje eu acho isso muito bacana, só que, na verdade, eu começo a sentir um pouco de preconceito, cara, sobre esses carros, por que os influencers, esses retardados aí começaram a ganhar dinheiro, por terem sorte de, sei lá, 80% da população brasileira ser retardada, igual a eles, né, então os caras começaram a ganhar dinheiro pra c******, e toda vez que a gente vê um, é, toda vez que eu vejo um carro desse, eu já penso, caralho, quem é o imbecil que tá dentro desse carro aí? E a gente tem visto a quantidade de acidentes envolvendo esses carros, né, tanto aqui no Rio, quanto em São Paulo, e eu vi um vídeo até, né, de um cara filmando, depois que aconteceu o assassinato, onde o dono do Porsche, ele tava, o cara morto no chão, né, eu não vi o corpo e tal, mas o cara tava ali morto, né, a moto do cara tava toda destruída, e ele tava andando em volta do Porsche dele, contabilizando os prejuízos, provavelmente até pensando que ia se safar, né, ele acabou sendo preso, eu não sei o que vai acontecer, mas daqui a pouco, né, ele deve tá solto aí, porque ninguém no Brasil fica preso muito tempo, principalmente se atropelar alguém, né, vocês sabem como é que são as leis aqui do Brasil. Bom, cara, é, as pessoas começaram a me criticar lá no Twitter, né, eu sei que é pedir demais que as pessoas interpretem, é, saibam interpretar as coisas, né, eu sei que é pedir demais, mas talvez eu tenha sido até um pouco impreciso ali, porque eu me referi ao motorista da moto, né, como um merda, e, não sei se eu usei as palavras erradas, mas é um imbecil, na verdade, né, vamos retificar que o cara era um imbecil. Aqui no Rio de Janeiro, você não arruma confusão com ninguém, você não arruma confusão com quem você não conhece, porque você não sabe quem é que tá do outro lado, é uma coisa óbvia, né, embora muitas vezes a gente esteja no trânsito, estressado, e alguém faz alguma merda, e tu fica... É, eu respiro fundo, né, e vida que segue. Nunca aconteceu nem de ninguém bater no meu carro, mas eu acho que se alguém bate no meu carro, cara, eu vou sair do carro e falar assim, ó, cara, não, não se liga não, segue tua vida aí, cada um foi com o seu prejuízo, e... A minha mãe sempre falou um ditado que eu, toda vez que eu vejo alguma coisa assim, eu lembro. Tudo bem que não tem nem tanto a ver, mas ela diz que mais vale um covarde vivo que um herói morro. Então, não precisa ser bancar o herói ali, né, você não vai bancar o... No caso, nesse caso, seria bancar o brabão, né, porque tem gente que não gosta de levar desaforo pra casa, tem também muita gente aí que bate no peito pra falar, eu não levo desaforo pra casa, e eu sei que é uma merda você levar desaforo pra casa. Só que as pessoas esquecem também de que todo dia a gente leva desaforo pra casa, quando você recebe o teu contra-cheque, você leva um desaforozão pra casa, né, quando tu vê ali menos 30% do teu salário, mas isso não incomoda tanto quanto você brigar com o cara na rua, e o cara te xingar, e você falar, que esse cara me xingou, porra, quem ele pensa que é? Então, aqui no Rio, não é recomendável que você vá tirar satisfação com ninguém, eu não tiro satisfação de porra nenhuma com ninguém. Eu acho que se a pessoa, ela é capaz de, sei lá, tá dirigindo igual um maluco, ou de, sei lá, de tá xingando, de tá fazendo algum maluco, sei lá, cara, eu não quero nem tá perto daquela pessoa ali, porque, sei lá, aquele cara ali pra ele fazer uma merda comigo não custa nada. E quando acontece uma merda desse tamanho, quer dizer, o cara foi tentar dar um prejuízo no cara, que provavelmente deve ter tido uma briga no trânsito ali, o cara que tem um carro desse se acha um deus, né, a gente sabe que em todo lugar é assim, né, e o cara pra não ficar no, pra não levar desaforo, eu falava, vou dar uma bicuda aqui no retrovisor do cara, porque eu também sou brabo, e o cara era mais maluco do que ele, né, então, aqui, né, eu não, eu deixo pra lá, não deixo pra lá. Uma pessoa puxar a arma e te dar dois tiros ali, filho, e não acontecer nada com ela, você tá no Brasil, né, e você tá no Rio de Janeiro. Tem uma história que aconteceu aqui há pouco tempo, perto daqui de onde eu moro, que agora tem esses lances de o motorista do Uber lá, do Uber não, do iFood, e eles, cara, não querem subir de jeito nenhum, né, porque tá na lei, sei lá, que não pode subir e tal, e eu sempre, eu sempre tentei agir com o máximo de empatia, porque isso é de mim, né, eu penso assim, se eu descer aqui, eu desço sempre a escada correndo, desço e subcorrendo, desde pequeno até hoje. Se eu descer, eu vou tá adiantando o lado do cara que tá trazendo uma p*** de uma comida pra mim, cara, que até pouquíssimo tempo atrás, isso era impossível de você pensar, você simplesmente puxar o celular, escolher uma comida, o cara vem e traz aqui pra você, então, não custa nada eu adiantar o lado do cara. Mas, caso eu também não pudesse descer por algum problema, ah, sei lá, eu não tenho uma perna, porra, eu sou um cadeirante, ou alguém tá, eu tô passando mal, alguma coisa assim, tô com uma criança pequena, não posso descer, é uma coisa assim, ou sou um idoso, né, e não posso descer, eu acho que não custa o cara subir, né, se você chega e fala, pô, cara, eu não posso descer e tal, tem como você subir pra mim? E o cara, não, beleza, eu posso subir, né, ou então, sei lá, o cara fala, pô, eu fico com receio de subir aqui, porque é a minha moda, blá, 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 mas, cara, é só conversar, é uma coisa tão simples. E pouco depois que aconteceu esse caso que eu vou contar agora, né, a minha mãe ligou pra farmácia, ele tava precisando de um remédio, porque a minha filhada tava se sentindo mal, e ela sempre pede pro cara subir, os caras da farmácia subir, o pessoal da farmácia já conhece lá, porque meus pais, eles têm a idade de idoso, né, mas eles conseguem subir a escada e descer normalmente, só que eles sempre pedem, e os caras sempre sobem, aí dessa vez ela pediu, e o cara falou assim, ah, eu vou subir não, que eu não tenho obrigação de subir não, aí ela, porra, tipo assim, ficou sem reação, né, com a forma como o cara respondeu ela, falou, você tem como subir por favor? O cara respondeu dessa forma, aí ela pegou e desceu, né, e só que tipo assim, no meu prédio ali, por exemplo, onde eu morava, tem uma senhora de 92 anos, cara, ou mais, ela mora sozinha no prédio, né, e ela também é ativona, mas se uma senhora dessa pedisse pro cara subir, o cara ia responder desse jeito, né, então, as coisas estão assim, todo mundo é muito, todo mundo tá sendo muito agressivo, as pessoas, né, elas estão sendo muito agressivas, umas com as outras, há troco de nada, e o que aconteceu? Viralizou um vídeo aí, né, onde tinha um motorista do iFood, ele tava discutindo com um cara, que tava armado, e ele tava lá gritando, porra, que não sei o que, puxou a arma, o cara, falando pra caralho, xingando o cara, não sei o que, e depois do segundo vídeo, ele tava sem camisa, já o motorista do iFood, batendo no peito assim, não vai peitar não, tá pensando que vai puxar a arma, que vai me peitar, porra, não sei o que, ela falando um monte de merda, com aquele jeitinho carioca, e o terceiro vídeo, era ele caído no chão, gritando, por quê? Porque o cara deu um tiro nele, né, e o que aconteceu? Quando a gente vê o vídeo assim, a gente fala assim, o cara, o cara do, o cara era policial, né, o outro, que deu o tiro, é, o cara é o filho da p***, né, deu um tiro no cara, p*** essa cara, o resumo da história, né, lá no futebol, os caras estavam contando, porque o cara mora aqui perto, né, não sei o que aconteceu com ele, porque tem muito tempo que eu não vou no futebol, o cara pediu um açaí, no iFood, e esse maluco, que tomou o tiro, foi entregar, só que o cara tava dentro, o cara morava tipo, num condomíniozinho, assim, tipo uma vila, né, e o cara falou assim, pô, você tem como subir? Ele não vou subir não, p***, tem o que, não tem que subir não, comédia, aí o cara falou assim, p***, então beleza, então, já que você não pode subir, devolve lá pra loja, que eu vou lá pegar, eu vou pegar na loja, aí o cara ficou, o motorista do iFood, aí ficou falando pra c*** lá, e voltou, né, pra o lugar lá, e ficou esperando o cara, né, e quando o cara chegou lá, e pediu um açaí, falou assim, ah, eu vim pegar o açaí que o cara deixou aí, aí o maluco viu e falou assim, p***, então era você, não tem obrigação de subir não, que não sei o que, blá, aí começou a discussão, e o cara encheu tanto o saco do maluco, falou tanta merda, cantou tanto de galo, que fez o cara dar um tiro nele, ele ficou em estado grave no hospital, mas eu acho que ele não morreu não, então olha o que a falta de bom senso das pessoas, tão levando a gente a presenciar situações bizarras, por exemplo, isso aconteceu numa praça ali, onde minha filhada brinca direto, meus pais vão ali, levam ela na praça e tal, e isso aconteceu ali, tipo umas 6 horas da noite, né, então qualquer lugar que você passa, muitas vezes assim, você, você já vê, já vi gente brigando na rua, né, teve aquele lance também, do moleque que discutiu com o Coroa, não sei se foi em São Paulo, o moleque era lutador, sei lá, acho que tinha 18 anos, o cara saiu do carro, pô, foi pra cima do Coroa, o Coroa puxou arma, deu não sei quantos tiros nele, aí você vê, olha a forma como, primeiro, uma pessoa tira a vida da outra, e olha como o cara arrisca a própria vida, sem, sem pensar, né, na situação, o lugar onde ele mora, as pessoas não tem, nenhuma educação, todo mundo acha que é bravo, pra c... ninguém gosta de levar desaforo pra casa, é, as pessoas andam armadas aí, ah, é pra se defender do bandido, não, não é pra se defender do bandido, não, é esperando pra ver quem vai ganhar, o Flamengo ou o Vasco, filho, dependendo de quem ganhar, ele sai com a arma aí, pra acertar um, não é pra se defender de bandido, até porque o bandido vem 3, 4, o cara vai fazer o quê? O cara é o pistoleiro veloz, vai matar todo mundo, então, cara, o cara que anda armado assim, na rua, é pra, pra isso, é pra arrumar uma confusão, e ser o brabo, e tal, e aí, vamos lá, voltando, as pessoas começaram a me criticar, ali no Twitter, porque, pareceu, né, que eu tomei partido pro lado do, do cara do, do Porsche, mas aí, aí você pensa, pô, você tá lá com teu carro, você discute com uma pessoa, ah, filha da p... ah, não sei o que lá, ok, né, eu não faria, mas ok, aí o cara, ou outro cara, tem a brilhante ideia, de dar uma bicuda, no retrovisor, do carro, do cara, que provavelmente, tem muito dinheiro, é, sei lá, achou que poderia se safar, da situação, ou mesmo, não vale porra nenhuma, ou é um imbecil, muito provavelmente, aliás, esse era de fato, um imbecil, é porque a gente tá vendo, que essas pessoas, que tem comprado esses carros, ultimamente, são imbecis, estão até, na minha opinião, queimando, as marcas, o cara dá-lhe uma bicuda, ali, e acha que aquilo ali, vai ficar o que? Por isso mesmo, né, isso, porque o cara, não tava armado, não puxou a arma, e deu um tiro nele, aí o cara, pega o carro, acerta o carro nele, mata o cara, olha, acaba, com a vida, do cara, que morreu, destrói a família, do cara, que morreu, destrói a própria vida, e, a merda tá feita, a merda tá feita, e eu vi muita gente, tirando, a razão, não que o cara tenha razão, né, mas muita gente, falando assim, ah, mas o cara matou, só por um retrovisor, eu também achei, bizarro, né, bizarro, mas você, que tem cognição, suficiente, pra saber, que você mora no boi estilo, e você vê, um cara, cheio de marra, dentro, da p***, de um Porsche, você, vai cantar de galo, pra cima desse cara, ah, vou, Baltar, eu sou brabo, beleza, uma hora, tu vai achar um cara, mais brabo que você, e o negócio, não é ser brabo, o negócio, é ser maluco, né, o negócio, é estar disposto, a simplesmente tirar a vida de alguém, por causa de uma coisa qualquer, né, nesse caso, foi o retrovisor, poderia ter sido qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, o cara já tava disposto ali, a fazer alguma merda, né, e o cara foi lá, e jogou o carro, não sei se com a intenção de matar, mas com a intenção de atropelar, assumindo o risco, né, pegou e matou o cara, aí o pai do moleque, tava lá, p***, tu matou meu filho, caralho, foi pra cima do cara, dá porrada no cara, aqui no Brasil, geralmente isso, não acaba assim, né, ainda não acabou, e a gente ainda vai ver, provavelmente, cenas do próximo capítulo, e, por que eu tô falando dessa, né, porque eu vejo, muitas vezes, que, o pensamento do pessoal, que segue o meu canal, a galera mais nova, e tal, é, é um pensamento, meio que, universal, também, do brasileiro, bostileiro, que é o cara brabo, o cara que não leva desaforo, o cara que, briga mesmo, que dá tiro com o dedo, cara, e, eu, não sou uma pessoa assim, né, eu, sou uma pessoa, que prefiro engolir o sapo, voltar pra casa, talvez, puto da vida, né, por ter passado, por uma situação merda, mas, eu sou uma pessoa, que tenho muito a perder, cara, eu sou uma pessoa, que tenho muito a perder, por que? Porque eu tenho um PC game, é f***, também, mas, eu tenho minha família, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, que graças a Deus, estão aí comigo, eu tenho minha esposa, eu tenho a minha filhada, eu tenho a minha irmã, porra, eu vou arriscar tudo isso, por causa do desaforo, por causa de uma discussão, uma coisa, as pessoas estão prontas, pra descarregar toda a frustração, da vida delas, em qualquer um, cara, e você vai ser a bola da vez, né, tem um, tinha um moleque, que jogava bola com a gente lá, que o moleque era soldado e tal, porra, o moleque brigou na, discutiu com o cara, dentro de uma, um boate, porra, depois o cara tava parado lá fora, o moleque, porra, o moleque, cara, olha, tipo assim, quando, quando o pessoal tinha falado na época, ah, fulano, fulano, eu não liguei o nome da pessoa, eu comentei isso na live, quando, aí uma vez, né, um maluco chegou assim, um maluco de agente, a gente falou assim, pô, toda vez que eu vejo aquele moleque ali, eu fico, eu me arrepio todo, cara, porque eu pensei que tivesse sido ele que morreu, mas foi o irmão dele, eu falei assim, pô, o irmão dele morreu? Aí o cara falou assim, é, pô, o cara deu um tiro nele, não sei o que, aí eu falei, pô, o irmão dele era aquele moleque que vinha com ele, que parecia com ele e tal, ele é, cara, olha, quando o maluco falou essa porra, eu me senti, cara, muito mal, muito mal, porque era um moleque, um moleque de gente boa, o cara que, acho que o cara que acertou ainda era até um PM, depois o cara foi tirar satisfação lá fora, puxou, ah, me deu um tiro na cabeça do moleque, o moleque ficou uma semana, eu acho, internado em coma, e morreu, o moleque que devia ter uns 18 anos, 19 anos, cara, olha, então se eu posso passar alguma coisa pra vocês, cara, nunca comprem uma briga que não é de vocês, ah, pô, eu tô passando na rua, tá acontecendo, não sei o que lá, os caras tão brigando, não se mete em separar, filho, sai de pé, não é com você, ah, aconteceu isso, não sei o que lá, tá acontecendo, sai de perto, ah, discutir com o cara no trânsito, o cara, pede desculpa, cara, pede desculpa, ah, mas era o cara que tava errado, fala, não, não, tranquilo, vai lá, cara, acontece, né, se o cara vier, tu não sei o que lá, tenta acalmar a pessoa, não, não, cara, agora, né, porque cara, olha, não vale a pena, né, quando você vê que a pessoa já vem muito estourada e tal, é que tu sabe que a pessoa tá disposta a fazer alguma merda, e tudo depende da tua reação, mas já tá esperando que você reage de algum jeito, pra ele poder puxar a arma, ele te dá dois tiros, então cara, não seja esse tipo de pessoa, não seja brabo, porque sempre tem um cara mais brabo que você, não pague pra ver, né, não fica procurando confusão, quem procura acha, e a gente tá cheio de exemplos aí, todos os dias, o pessoal falava assim, ah, Baltar, eu, X-Race, X-Race, X-Race é um monte de analfabeto funcional, dirigindo moto, fazendo merda na rua, é assim, como tem um monte de analfabeto funcional, dirigindo carro, e um monte de analfabeto funcional, dirigindo Porsche, e alguns desses analfabetos funcionais, estão dispostos, a, acabar com a própria vida, pra não levar desaforo pra casa, porque ele é brasileiro brabo, que não leva desaforo pra casa, né, então que a gente tire, disso tudo, uma lição, que é, não arrumem confusão, e caso, você arrume confusão, não vá dar uma de brabão, de loucão, porque sempre vai ter alguém, mais brabo que você, ah, baltá, eu tava com a minha mulher, pô, mulher é foda, filho, mulher fica o que? Vai deixar? Vai deixar? Pô, mulher é uma pica, aí tu fala assim, foda, você é um otário, você é um, e outra coisa, se a mulher faz isso com você, tu já sabe que a mulher não vale nada, né, é um bom motivo pra você, não estar com essa pessoa, é mais ou menos isso, né, eu queria aproveitar esse gancho, pra poder, bater esse papo com vocês, porque eu sei que tem muita gente aí, no canal que é bravo, que tem arma, o cara puxa a arma, dá tiro com o dedo, sai na porrada, não leva desaforo, briga mesmo, é isso aí, só que cara, chega uma hora que, e eu garanto, cara, pra vocês, que vocês tem muito a perder, muito, então, é isso aí, participe do nosso sorteio, é nóis, tamo junto, um grande abraço, e até a próxima, tchau, 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 tchau,